Você quer trocar um milhão de dólares por uma bicicleta? Sim! O Ceia é muito melhor do que o Chiria U Não! Você vai assistir Quero Ser Dublador? Sim! Márcio Seixo Sim! Banana Adicate Não! Capaiana Adipal Inscreva-se no canal! Salve galera! Começando mais um Hermes Responde aqui dos estúdios lá do Brasil Vamos lá, sobre o trailer, o nosso trailer que saiu agora, essa semana O trailer ficou espetacular Eu quero ser dublador Eu quero ser dublador Eu quero ser dublador Mostra um pouquinho do que vocês vão ver no programa Quero Ser Dublador Que estreia no dia 15 E aí sobre o trailer, Tiago Mandicaju fala Hashtag Márcio Seixas Mito Quero Ser Dublador Casa de Duelos fala assim Oi Hermes, o que é esse Quero Ser Dublador? Algum projeto da Dubrasil? Tu não viu ainda? Casa de Duelos é o grande projeto do ano Não se falem outra coisa, amigo Não se falem outra coisa Quero Ser Dublador Estreia dia 15 de novembro Às 11 da manhã Não perca Senhor Gotas de Chuva Arrepiei Raikage fala Mano, vai ser soda demais Vai ser, Raikage Eduardo Prado diz Qual será o horário que vocês vão soltar o primeiro episódio? Vou chamar meus amigos que gostam de dublagem Para assistirmos juntos e fazer uma grande zoeira Eduardo Toda terça às 11 da manhã Toda quinta às 11 da manhã Episódios novíssimos Quinta, inclusive É o dia da eliminação Fica de olho Marcelo Binueza fala Esses vídeos estão demais Estou ansioso para ver esse programa Já selecionaram os participantes? Marcelo Já selecionamos? Sim O programa estreia dia 15 Fica de olho Fica ligado Tiago Córdoba fala Dá aquele gostinho de querer mais vídeos Parabéns pelo projeto Pela vontade De querer trazer mais Sobre o dia a dia da dublagem Para os fãs Que tanto adoram esse trabalho É isso aí, Tiago Você vai ver de pertinho O que é o nosso trabalho Romualdo Silva diz Faz um quero ser dublador Com pessoas comuns No final vocês podiam escolher Quem poderia ser o novo dublador E o prêmio seria DRT Uma bolsa de estudo Para artes cênicas Que grande ideia É rumo ao Hashtag fica dica Vou anotar aqui Vamos ver se a gente Segue essa tua ideia Bacana Diego Fagundes Morales diz Tem que ter o registro Para participar da próxima edição Não sabemos Diego, não sabemos A gente sabe que nesse primeiro Não podia ter o registro profissional Se no próximo Deverá ter ou não ter A gente ainda não sabe Pode ser que a gente faça Um quero ser dublador profissionais Para quem já tenha o registro Não sabemos Eduardo Grilo fala Hermes Quais são os principais passos Para ser um dublador Salve aqui do Rio Grande do Sul Mas bate Trilegal Eduardo Grilo Valeu pela tua mensagem aqui Os principais passos Para ser um dublador Primeiro ser ator E saber ler muito bem Tem que ter uma leitura Muito fluente Tem que ter um reflexo Muito bom Mas primeiro Ser um grande ator Douglas Mazeto Fala Hermes O que você acha melhor Para a formação de ator hoje Que vai se dedicar a dublagem O superior em artes cênicas Ou um tecnológico de teatro O que é um tecnológico de teatro Douglas Para fazer o robô do perdidos no espaço Não conheço isso aí não senhor Um curso de especialização em teatro Um curso profissionalizante de teatro É o que você vai precisar para ser ator Qualquer curso profissionalizante de teatro E depois ler muito Estudar muito Tudo isso é um bom caminho Chamada Nerd Ele diz Quero saber quando um famoso Faz uma dublagem sem preparo Sem nada E o trabalho sai horrível A culpa é de quem? Do diretor que chamou o elenco Ou da pessoa que sabe Que será um desafio E não procurou estudar Mano a gente tem que entender Se o famoso é um ator A tendência é que ele Realize um bom trabalho Se tiver um bom diretor Se o cara não é um ator Até um bom diretor Pode não conseguir levá-lo A um bom resultado Não é? Aqui, assina aqui Assina Eu falei assina aqui A produtora põe o olho A bater a minha cabeça na TV O 0000000000000000 Diz Depois de um dia longo de dublagem Fica difícil assistir um filme Sem focar nas bocas Ou ler um livro E querer fazer marcações Cara, de fato Depois de Você Sabendo bem a dublagem Vivendo disso É complicado você assistir um filme Sem reparar nos detalhes desse filme No detalhe da dublagem Se foi bem escalado Se não foi e tal Agora Ou ler um livro E querer fazer marcações Tipo, ficar arriscando o livro Por causa da dublagem Não entendi 0000000000 Acho que não Como ser dublador Lucas Mantovani pergunta Como eu posso saber se minha voz é boa para a dublagem? Ô Lucas Toda voz é boa para a dublagem Você precisa ter um bom desempenho De leitura De dicção De presença De reflexo A voz é voz, cara Eu preciso de todas as vozes para dublar um filme Quanto mais vozes diferentes Mais legal Tende a ficar esse filme Imagina um filme só com vozes bonitas Que pó arrequecer Então Voz é voz O que precisa é ter uma voz trabalhada Uma voz que saiba ler rapidamente um texto Que não tenha problemas de dicção Etc Otaku Gamer Fala Hermes Eu sou muito fã do seu trabalho Futuramente quero ser um dublador Quantos anos leva ao todo Para fazer o curso de ator e dublagem? Cara, um bom curso de ator Vai virar em torno de Três a quatro anos E um bom curso de dublagem Pelo menos um aninho, né meu amigo? Eduardo Prado de novo diz Você podia entrar em contato com o pessoal da Konami Para fazer a narração do jogo PES 2018 Pensando o Seiya gritando Goool Do Ike Passou para o Shum Para Shiryu Shiryu vai bater Passa para o Se Goool Hermes Baroli Você é muito soda Desculpa o palavrão Mas cara, você é o cara Sou seu fã demais Você é eterno Valeu Paulinho Grande abraço Ike de Fênix Manda um salve Hermes Salve Hermes Valeu galera Por hoje é isso Fica de olho Dia 15 estreia Quero ser dublador Às 11 da manhã Meteoro de abraços Valeu Inscreva-se Inscreva-se no canal Assina 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 o canal Assina Assina porra Assina Assina o canal Assina aqui Isso não vai ficar assim Inscreva-se agora Inscreva-se Assina